Olá galera, como de manhã tinha feito o vídeo precisando da prevenção da suspensão e agora eu fiz a revisão e realmente a suspensão estava precisando devido às últimas provas que foi bem intenso por a conta da chuva, então precisou e agora ficou show, está pronta para a próxima agora então sempre prevenir o equipamento é a melhor opção. Como diz, estou usando uma suspensão, uma Viber com sistema SDI, com sistema inteligente, então aqui já está no sistema desbloqueado que eu estou usando, mas o sistema que eu uso é o mais sensível aqui, que é só na base do torque, é isso aí, valeu demais, abraço e se vemo na próxima.